No telefone, o pedido de ajuda de uma mulher. Seu ex-companheiro batia no portão, descumprindo a medida protetiva. Em questão de minutos, equipes da GCM chegam à viela. As imagens são de uma câmera acoplada ao colete do guarda civil. Sem tempo para reação, imediatamente o suspeito é imobilizado e revistado pelas equipes. O caso foi registrado no bairro Campos Elísios. Constatado o descumprimento da medida, o homem é levado para a viatura. Realizamos um patrulhamento no entorno com o apoio da equipe de Canil. E logramos êxito de encontrar o suspeito. Encaminhamos para a central de polícia judiciária, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante. Túlio Miguel, para o programa do Léo.